Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos falar do episódio 31 de Super Dragon Ball Heroes. E já temos aí galera o título. Eu vou estar falando aí um pouco melhor desse episódio aí que vai ser lançado aí 2021. Possivelmente galera, em janeiro. Não temos uma data aí específica. Possivelmente seja aí na segunda semana de janeiro. Beleza? E eu tenho novidades galera no final desse vídeo para falar para vocês em respeito desse episódio. Beleza? Então já vai deixando seu like. Se inscreva no canal do Bucky aí com seu Kamehameha e seu like aí de Jinkidama. E o seu compartilhamento aí de teletransporte. Beleza? Eu conto com a ajuda de todos vocês. Falado tudo isso, vamos começar. Bom galera, aí no caso, depois do episódio número 30 no final, ele deu aí um certo título. Que é episódio 31, quebrando os limites do mal. O retorno de Broly. Bem, tivemos vários acontecimentos no episódio 30. Um deles foi a aparição de Broly. Aparentemente ele está preso em um espaço-tempo. Mas no episódio 31, alguém irá libertar ele. Possivelmente Toa. Que até aqui ajudou muito Fu. E também por Fu estar lutando com dois Vegito. Um Super Saiyajin 4, Shenon. No caso aí, os dois pratureiros do tempo que se fundiram aí. O Goku, Shenon. E Vegeta, Shenon. E o outro Super Saiyajin Blue. Então aí temos dois Vegito. Um Super Saiyajin 4 aí, que é o Shenon. E outro Super Saiyajin Blue. Então possivelmente teremos Vegito Blue versus Broly. Que é uma luta muito aguardada por fãs. Que pode acontecer no episódio 31. Como é dito no título. E galera, aqui já no final do vídeo. Eu vou estar explicando pra vocês. Eu tive aí vendo alguns vídeos aí sobre o episódio 31. E algo foi aí vazado. Que aí é o Super Saiyajin 4 aí de Broly. Limit Break. Possivelmente temos aí uma apelação aí a mais de Broly. Lembrando que não é o Broly canônico. É aquele Broly que a gente já via já nos filmes de Dragon Ball. É um Broly aí que deixou muitas saudades. A galera pensou que ia ter aí esse Broly canônico. Mas foi criado outro. Mas esse Broly também ele é muito abrangente aí na franquia de Dragon Ball. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham que vai acontecer. Esse vídeo é especificamente falando a luta aí de Vegito Blue versus Broly. Terá outros vídeos aí em respeito ao episódio 31. Beleza? Então galera, não se esqueça. Deixa o like. Deixa a sua inscrição se você não é inscrito. Ativa o sininho galera. Vai estar me ajudando muito. E em breve eu vou estar compartilhando com vocês um grupo do WhatsApp aqui do canal. Pra vocês divulgar seus vídeos, falar de anime. Enfim, várias coisas. Também o Twitter e o Instagram. Então eu conto com a ajuda de todos vocês. Beleza? Falado tudo isso. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau.